Não foi a má gestão a causa do fracasso, e sim a boa gestão. De que vale executar com perfeição o plano errado? Seja bem-vindos a esse episódio extra do ResumoCast. Eu e o Rafa, a gente acabou de resumir esse livraço aqui, que é o Dilema da Inovação, Innovators Dilema, do professor Clayton Christensen, e ele fala justamente sobre um dilema ao qual está submetido gestores de grandes organizações que precisam decidir onde irão alocar recursos nos seus projetos ou das suas organizações. Sejam recursos de capital, recursos de mão de obra, recursos de tecnologia, TI, recursos de materiais, recursos de capital humano, networking, enfim, o trabalho de um gestor é decidir para onde é que vão e qual é a porcentagem desses recursos, vai para onde. O dilema da inovação é justamente um dilema que está imposto a esse gestor que tem o poder de decisão. Geralmente, o gestor decide por projetos, por priorizar coisas que trazem maior margem de lucro e a menos prazo, a curto prazo. Mas olha só que interessante, o autor desse livro, o professor de Harvard, Clayton Christensen, que aliás, Rafa, foi a pessoa que cunhou o termo disrupção. Foi ele, nesse livro aqui, de 97, foi o primeiro que começou a falar sobre essa palavra disrupção que todo mundo conhece hoje. Ele diz que as inovações disruptivas primeiro se apresentam aos gestores de uma forma totalmente pouco atraente, ou seja, as inovações disruptivas, quando os primeiros surgem no mercado, elas produzem pouca margem para a organização ou para o projeto e o retorno é mais ao longo prazo. Então, são vários exemplos aí que ele traz no livro, exemplos riquíssimos, estudos que ele fez com a indústria de disk drives, de os HDs, o computador pessoal, até se tornar um computador pessoal. No começo, eram computadores mega gigantes, os chamados mainframes, até que alguém teve a brilhante ideia de diminuir o tamanho do computador e entregar para as pessoas normais utilizarem, só que aquilo, por grande gestor da IBM, era besteira. O que é que ia usar um computadorzinho pequenininho, sem poder nenhum, enquanto a gente tem esse prédio inteiro de computação? Aquilo era uma inovação disruptiva na época, para a indústria da época, e que não foi percebido como uma inovação disruptiva. Mas era. E depois, obviamente, os computadores pessoais começaram a melhorar a performance, melhorar a performance, e hoje não existem mais os mainframes praticamente, prédios inteiros com computadores, não estou falando de servidores, não estou falando de ilhas de armazenamento de dados, falando realmente no passado, eram processados lá nos mainframes, os processamentos de tecnologia. E, obviamente, depois dos computadores, alguém pensou, olha só que legal, todo mundo tem esse monte de computador aqui, e se eu precisar acessar um recurso mais sofisticado que o meu computador não tem, aí eu posso colocar um computador na nuvem e acessar esse recurso através da nuvem, não preciso ter o processador aqui. Então, esse foi o próximo passo. O fato é que as tecnologias, elas têm o seu próprio ciclo, elas vão avançando, e nem sempre elas estão atraentes para quem tem que tomar a decisão naquela hora de entrar na tecnologia. E esse é o dilema, é o dilema da inovação e dos gestores. Legal. Gustavo, tem você falando esse comentário, esse insight sobre o livro Dilema da Inovação. Então, vamos lá. Então, muitos diretores, muitas empresas, eles não investem em novas tecnologias, porque isso, a curto prazo, não vai dar retorno para eles. Então, eles preferem deixar isso engavetado. E aí, eu vejo, aqui no Brasil, mas isso é comum acontecer ao redor do mundo também, grandes empresas, tem um movimento surgindo aí, que grandes empresas têm comprado algumas startups. Então, ou seja, eles não investem, eles não vão lá e criam a tecnologia, eles esperam as grandes empresas, esperam uma startup ou algumas startups se destacarem no mercado e a grande empresa vai lá e acaba comprando essa startup que está trazendo ali a disrupção, a tecnologia disruptiva. E aí, eu pergunto para você, Gustavo, com a sua experiência, como que você enxerga esse movimento? Isso é uma jogada boa por parte das grandes empresas? No caso das startups, é uma boa também ser vendida para grandes empresas? Como que você analisa esse cenário? Legal. Fantástica pergunta. Ótima pergunta, Rafa. E, de certa forma, até o professor Guy Clayton Christensen, ele aborda essa problemática no livro com a história lá das metalúrgicas nos Estados Unidos e depois a invenção do microchip. Ocorreu alguns casos aí na história até de tecnologia na Intel, microchip na Intel, onde as megas corporações compraram, sim, empresas menores e incorporaram aquela tecnologia disruptiva ao seu core business. Então, a resposta mais macro, na minha opinião, na minha visão e também corrobora com a minha visão a teoria do livro, é que as megas corporações precisam estar atentas a pequenas startups, que desenvolvem tecnologias diferentes, mas não só comprar e exterminar com elas, porque possivelmente virão outras e irão trabalhar naquela disrupção, mas sim comprar aquela empresa menor e incorporar essa tecnologia ou cultura no seu core business. Essa é uma resposta por cima, Rafa, mas adivinha só, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho lá dentro do Clube do Livro do Resumo Cast. E a partir de agora, nós iremos nos despedir aqui dos nossos amigos do YouTube e iremos continuar aqui um debate, temos vários insights aqui sobre o dilema da inovação, livro fantástico que a gente acabou de ler e fazer um episódio de podcast sobre ele, mas a gente vai falar sobre esses insights extras lá dentro do Clube do Livro. Como é que faz para entrar no Clube do Livro, Rafa? Só acessar resumocast.com.br barra apoia-se e se tornar um apoiador ou uma apoiadora do Resumo Cast. Aí você já vai ter acesso exclusivo a esse conteúdo extra, o restante desse debate que a gente vai fazer e também vai poder participar ao vivo, interagir com outros leitores, com outros empreendedores sobre esse assunto aqui, inovação. Acessa lá, resumocast.com.br barra apoia-se. A gente está te esperando aqui dentro, do outro lado. Legal, tchau.